Fala pessoal, tudo de boa? Tudo tranquilo? Meus amigos, eu estou aqui no município de Espírito Santo, mas não é Espírito Santo Paraíba, hein? Eu fiz um vídeo lá no município de Espírito Santo Paraíba. Esse aqui é Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Procurar a igreja aqui, vou dar uma volta aqui para subir o drone aqui nele, hein? Vamos até ali pessoal, mais a frente. Tem um post aqui de combustíveis na entrada. E já já eu volto aí. Olha aqui pessoal, tem um rio aqui que corta aqui o município de Espírito Santo, no interior do Rio Grande do Norte. Ali é uma ponte, outra ponte, no caso. Procurar aqui a igreja, viu? Para subir o drone. Tem aqui uns parques ali, ó. Space Lude, Ló, Space Lú, Ló, sei lá. É isso aí, vamos lá. Olha aqui galera, cheguei aqui de frente à igreja. Fica vizinho ao cemitério. Nossa Senhora da Piedade, ó. Olha aí, ó, Zéias. Tá pintado, hein? Acho que merece mais uma pintura aí. Tá meio... É... Acho que é mofo aí que fala. Mas tá bonita a igreja, viu? Aqui na cidade de... É... Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Já fica próximo aqui a capital... Natal... É... Natal. Então eu vou subir aqui o drone, pessoal, aqui. Vamos ver aqui as imagens aéreas aqui. De Espírito Santo, Rio Grande do Norte. E aquele rio lá é o Rio Jacu. Aquele rio lá que eu filmei antes, anteriormente. Esse vídeo aqui é o Rio Jacu. Vamos ver aí as imagens aéreas. E aí, pessoal. Tô aqui com mais um que se inscreveu aqui no canal. É... Marconi? Marconi Moto Taxi. Marconi Moto Taxi, aqui de Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Olha ele aí, ó. E aí, Marconi? Vai assistir o vídeo. Vou sim, vou sim, vou sim. Vai seguir. Vai mandar o pessoal seguir aqui. Vou sim, vou sim. Os conhecidos daqui de... Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Vou mandar seguir o senhor aí pra... Dar mais... Dar mais... Visualizações, né? Inscritos. Isso. Vamos conseguir. Você vai chegar a sua meta aí, se quiser. E vamos embora. Vamos chegar a cima de... Duzentos mil aí, se... É... Tá com cem, né? Vamos chegar junto, chegar junto. E aí, então... Vem aqui na cidade muito especial. Bacana, é muito boa, tranquila. Cidade do nosso coração aqui. Muito bem, pessoal. Vamos aqui para o vídeo inédito. Aqui diretamente do município de Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Também tem, pessoal, Espírito Santo na Paraíba, né? O município de Espírito Santo na Paraíba. Eu fiz o vídeo também, né? E agora Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Olha aqui o cemitério aqui municipal, né? Do... Do Espírito Santo. Inclusive, ele tá bem limpo, pessoal. Olha só. Não tem mato. Tá bem bacana mesmo. Aqui é um rio, ó. Que corta o município, né? A população aqui, pessoal, para 2023 é de 10.612 habitantes. Pouco mais de 10.612 habitantes, né? 10.612 habitantes. Vamos seguindo aqui adiante, né? Espírito Santo é um município no estado do Rio Grande do Norte, pessoal. Aqui parece que é... Não sei se vai ser algum hospital. Algo do tipo aqui. Olha só como que é grande aqui esse prédio aqui que estão construindo. Tá em fase aí de construção ainda, né? Quem souber aí, quiser deixar aí, inclusive o Marconi em mototaxi, né? Eu acabei esquecendo o que é isso aí. Ele me contou. Aqui é um ginásio esportivo. Aqui à direita, onde o drone vai passando. Mostrou aí um pedacinho dele. Quem nasce aqui, pessoal, o gentílico, que é chamado, é chamado de Espírito Santense. Espírito Santense. Olha aí a ponte aí, ó. Ele me contou também que quando chove, esse rio aí é bastante... Tem bastante água, né? Enche bastante aí o rio. Está a cerca aí de 76 quilômetros apenas, né? Da capital natal. Foi fundada em 4 de janeiro, pessoal, de 1962. Tem aí, portanto, 61 anos. Aqui, ó, tem uns parques aqui, ó. Os parques aqui à esquerda. Vocês viram ali, né? Uma praça bem bonita aí à direita. Uma espécie de calçadão, né? Para o pessoal andar. Muito bacana mesmo. E vamos seguindo aqui, ó. Filmando aqui a cidade aqui. Vou seguir aqui adiante. Aqui à frente. Passando aqui pela igreja aqui mais uma vez. Igreja muito bonita, Nossa Senhora de Piedade. Olha aí embaixo aí o cemitério aí de novo. Na lateral aí. Vamos seguindo aqui. Vou seguir aqui à frente, pessoal. Vou passar aqui bem aqui no meio da cidade. Pera aí, deixa eu girar aqui um pouquinho. Tem 43 metros, pessoal, de altitude aqui, né? Acima do nível do mar. Espírito Santo. Está a 43 metros de altitude acima do nível do mar. Cidade potiguar aí do estado do Rio Grande do Norte. Vamos seguir daqui à frente, ó. Calçado também. Ou melhor, asfaltado também aí embaixo, ó. A rua, né? Muito bacana. Tem mais um aí à direita, ó. Vou virar aqui para vocês verem. Ó, vou entrar inclusive nela aqui. Bem bacana mesmo. Um município que não tem ladeiras, pessoal. Também é plano, muito plano, né? Se tiver ladeiras, são muito poucas. E pertencia ao estado, ou melhor, pertencia ao município de Várzea, pessoal. Aqui, Espírito Santo, né? Era distrito. E aí que foi progredindo, progredindo, crescendo. E desmembrou-se, né? Do município de Várzea, tornando-se independente, né? Tornando aí, saindo de distrito para município, né? Justamente aí na década de 1962, né? E dois. Que foi fundada, né? Politicamente é que chama agora a cabeça. É emancipada, né? Vamos seguindo aqui, ó. Girando aqui pra cá. Quem não for inscrito aí, se puder se inscrever, eu vou agradecer, tá certo? Se inscreva, comenta à vontade. Não esqueça do like, que é muito importante. Né? E é isso. Né? Vamos seguindo aqui à frente aqui. Né? Emancipação política, pessoal. Tava esquecendo aqui o nome, né? Emancipada em 1962. Como eu disse aí a vocês, né? Vamos passando aqui para o outro lado. Aqui tem esses prédios azuis ali. Azul com creme, né? Você que conhece só tem ali. Mercado Público, aqui à direita. No meio, Secretaria Municipal de Saúde. Ali à esquerda, Centro Odontológico, pessoal. Então, aqui funciona a Secretaria Municipal de Saúde, Centro Odontológico e o Mercado Municipal. Bonito, né? Inclusive ali as cores ali, azul e meio creme, meio amarelado. Aqui uma praça, ó. Olha embaixo aqui, uma fonte luminosa. Olha ali, ó. Uma fonte luminosa. Eu acredito que seja até a luz, né? A noite ali. Vai ficar jorrando ali água e tal. Arborizada, né? A praça, inclusive. Vamos seguindo aqui à frente. Tem o nome ali, quiosque do Márcio, aqui, ó. E vamos seguindo aqui à frente. Então, como eu falei pra vocês, não tem... Não tem ladeira, né? É meio que... É meio que... Vamos dizer que plana, né? A cidade plana mesmo. Muito bacana. Umas palmeiras aqui imperiais aqui à esquerda, nessa outra praça aqui. E aqui é a principal da cidade. E é isso, pessoal. Vou trazer aqui o drone, porque a bateria está descarregando. Mas, desde já, agradecendo a vocês, certo? Comente, como eu falei. Deixa o like, que é muito importante. Compartilhe o vídeo. Fiquem à vontade. E, muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E, se Ele nos permitir, nos encontramos no próximo vídeo. Certo? Lá à frente, pessoal. Outro lado de lá também é Espírito Santo. Aquele outro pedaço. Lá à frente. Vocês estão vendo, né? Só que o drone não deu pra chegar lá. Na direita, lá, dá pra ver ali a parede do ginásio. Lá, ó. Amarelo. Né? Aqui, uma torre aqui. Não sei se é de internet ou de TV ou de telefonia. Não sei. Eu vou subir aqui o drone aqui pra vocês verem um pouco mais o município de cima. Ó. Vou girar aqui pra direita. Olha como que tá bonito o horizonte pra frente, pessoal. Tudo verdinho. Tudo bacana. Olha lá. Aquela parte lá em cima, lá, também faz parte do município, hein? De Espírito Santo. Ali, o rio atrás. Tá seco, né? Mas, quando chover, se Deus quiser, vai encher novamente. E, é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E, até o próximo vídeo, pessoal. Diretamente aqui do estado do Rio Grande do Norte. Espírito Santo. Valeu. Fui. Fui.